Rafa, para as pessoas que trabalham o dia todo e tem a noite e os fins de semana, é possível ensinar e corrigir esses problemas? Sem dúvidas, o foco maior, Laís, do Manual do Cão Ideal, eu quero que você apague essa palavra aqui que você escreveu, corrigir os problemas, tá? Você vai apagar isso aqui, corrigir. A gente não vai mais corrigir problemas e a gente vai só ensinar o que o seu cão deve fazer. Se a gente ensina o que o seu cão deve fazer, automaticamente, quando se ensina, os problemas param de existir, tá? Então, é isso que eu vou ensinar vocês a fazer. Então, ensinar os cães o que eles devem fazer. Se você sabe o que você deve fazer, automaticamente você para de ter problemas, tá bom? Então, é isso que eu vou ensinar vocês, é isso que eu vou ensinar as pessoas.